Cá vamos nós. Ela aparece com uma princesa. Aya! Aya, estás bem? Podemos ajudar? Eu consigo. Eu não quero ser controlada só porque sou uma princesa. Eu podia ser uma excelente guerreira águia. Isto é lugar para uma rapariga! Sagrado Cacar! O perigo é para cima. Tu tens de cumprir a profecia. Oh, princesa Maia! Vem brincar! O que é aquilo? Hahaha! A coragem corte-nos sem princesa. Eu sou a princesa Maia! Se é para ser assim, depende de mim. Há uma palavra para pessoas que estão sempre a fazer coisas heróicas. Heróis. Mortas. Já, a palavra é morta.